Este ano é ano de eleição também nas escolas e centros municipais de educação infantil, conhecidas como creches. É sempre um momento importante dentro das instituições de ensino, eleger quem vai gerir o dia a dia na escola. Na prática, quem escolhe diretor de uma escola ou de um semei é o prefeito. É porque é realizada uma eleição na escola e os três candidatos mais votados compõem uma lista tríplice e o prefeito escolhe dela quem vai ser o diretor. Uma lei que tramita aqui na Câmara de Vereadores e foi aprovada por unanimidade na primeira votação traz uma novidade nas eleições, é que para ser candidato, o professor ou o diretor deve fazer uma prova antes e acertar 60% das questões. De acordo com a secretária municipal de educação, Justora Hitzman, a exigência da prova para candidatos a diretor não é ação isolada, é uma adequação à lei maior, à lei federal. É o novo Fundeb que institui essa questão de que nós precisamos fazer a avaliação dos gestores que atuarão nos nossos semeis e nas nossas escolas. Eles passam por alguns critérios para atender essa lei do Fundeb e para que recursos sejam recebidos pelo município através da adequação da lei. A secretária aprova a medida prevista no novo Fundeb. Esse gestor precisa ter o conhecimento da área que ele vai atuar, então são várias questões que precisam ser atendidas e aí essa avaliação vai fazer com que esse candidato esteja adequado a fazer a gestão dos nossos estabelecimentos de ensino.